Se eu falasse sobre a situação do Rodrigo Grau, você já tem uma definição sobre o tempo que ele vai ficar, se ele é problema para o jogo de domingo? Bom, o Rodrigo, ele levou uma pancada na região da panturrilha e realizou o exame de imagem ontem à tarde. Foi uma reação magnética. Não temos o resultado dela ainda, não. Provavelmente estaria buscando ela hoje à noite ainda ou amanhã pela manhã para já ter um diagnóstico mais preciso. Agora, para o jogo de domingo é muito complicado estar aqui, porque a lesão provavelmente foi uma lesão de média intensidade, pelo menos. Agora o Nathan, como é que fica a situação do Nathan? Novamente é uma lesão. O Nathan está tendo essas recidivas, né? O mais importante para o Nathan não é nem a recuperação dessa lesão, é a prevenção de novos episódios. É isso que a gente vai tentar buscar para ele agora. Dessa lesão é mais ou menos o tempo de retorno de uma lesão normal. Nós já vimos o resultado dele de exame, deu uma lesão, um estiramento da musculatura. Ele vai ficar um tempo afastado, pelo menos duas semanas. Mas o mais importante para ele é para a gente ver o que fazer para ele não estar tendo essas recidivas. Já foi para São Paulo, já foi para os exames. Deu o normal, nada de alteração maior. E agora vamos tentar ver outras coisas, buscar o que está acontecendo para ele estar tendo essa série de repetições. Goiano. Goiano, ele já está bem melhor, já deve estar voltando para a transição no começo da próxima semana. Mas ele já não sente tanta dor e já é provavelmente um reforço que a gente vai ter daqui a algum tempo. Quiros na transição, daqui a pouquinho está trabalhando com bola. Quiros agora já está na parte da fisiologia, já está em transição. Já está liberado, liberado do departamento. Na verdade, ele já está liberado desde a sexta-feira. Na sexta-feira ele teve um quadro viral, suspeita-se de dengue. Mas aí já está recuperado. Hoje já deu voltas aqui em torno do gramado, já está na hospedagem de Cláudio Calado. Doutro.